Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacaba, lembra que seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rocket League, galera? E nesse vídeo aqui estamos para o review do novo carro nomádico, é o carro do passe, a nova vanzinha do Rocket League. Bom, para quem não sabe, lançou a Season 6, e com a Season 6 temos aqui o novo passe, e nesse passe temos aqui esse novo carro. Ele tem a hitbox aqui do Merck, gente, fora o Merck, é o primeiro carro a ter a hitbox aí do Merckzão, né? E é literalmente uma van, mano. E bom, para vocês conseguirem esse carro, gente, vocês têm que pegar o Rocket Pass Premium, que custa mil créditos. Inclusive, se você for comprar o passe, não se esqueça de vir aqui na loja de itens e usar o código CACABOLAMARI, que isso ajuda demais o canal, gente. Mas bom, esse aqui é o carrinho, né? Inclusive, aqui no passe, gente, vocês se liberam ele logo no tier 1. E aí, conforme vocês vão pôndo aqui, vocês vão conseguindo vários decalquezinhos para ele, né? Como vocês podem ver, olha só. Além disso, aqui na categoria... Cadê? 43, tem essa anteninha para ele aqui, que deixa ele com o olho e com uma boquinha. Olha só que coisa bizarra, mano. Bem da horinha. Aí, bom, também tem os decalques animados, ó. Tem esse aqui de caçador também para ele, que fica bonitão. É... E assim vai indo, né? Vocês vão aí upando e vai conseguir vários decalquezinhos para ele. Tem esse aqui de meteoro também, que eu acho que é reativo. E aqui no CT temos sua versão GXT, né? Como vocês podem ver, ó. Molda um pouquinho, ele fica com alguns detalhezinhos a mais, ó. Tipo, ele... Tipo, sei lá. Aí, ele dá uma rebaixada aqui na parte da frente, como vocês podem ver. Ganhar ele fora também. Acho que é um pouquinho mais bonitinho, né? É um carro mais zoeiro, uma vanzinha aí. Esse carro assim, pelo menos sem ser a versão GXT, parece literalmente uma batata, cara. Olha isso. É uma batata. Eu chamo esse carro de batata. É isso, cara. É, mas, bom. É, mostrando aqui um pouquinho o melhor carro, antes de a gente jogar um pouquinho com ele, né? Ele tem headbox do Merck, como eu falei. Se eu comparar ele aqui, por exemplo, com o Sol que tem ZSR. Olha a diferença, tamanho, mano, do carro. Ele é altão, mano. Doideira. Tem também alguns decalques que já vem com ele, né? Como esse aqui, ó, de fogo. É meio que padrão, né? Esse decalquezinho, ó. Temos também aqui, ó. De raio. Temos esse outro de asas. Temos esse aqui de listra, né? Aí vocês também podem equipar Black Market nele, ó. Vou até mostrar aqui alguns. Olha só. Qualquer Black Market dá pra equipar. Até porque não é um carro licenciado, nem nada, né? Ele é do próprio Rocket League em si. Olha só. O de Season, tudo. E é isso, né? É, bom. Aí mostrando aqui, ó. As cores primárias. Olha só. Do time azul, né? Aí o time laranja. Aí temos aqui, ó. Também as cores secundárias. Aí o tipo de pintura. Também dá pra você mudar à vontade. Mostrando aqui bem por cima alguns, né? Olha só. É, rodinha. Dá pra você colocar qualquer uma também. Nossa, a roda desse carro é gigante. Olha como fica de Kui. Que enorme, meu. Meu Deus. É, boostzinho, gente. Sai por dois buracos, como vocês podem ver. Mas aqui é a parte de trás do carro. Não tem nenhuma animação quando o carro atinge a velocidade máxima. É, chapeuzinho. Dá pra você equipar também. Antena também. Antena fica ali atrás, como vocês podem ver. É, rastro. Tudo normal também. Ó. Vou até equipar aqui o que eu sempre uso. Ah, e o som de motor dele, né? Olha isso. Que bizarro, mano. Não gostei do som de motor dele. Mas, gente. Esse aí é o carrinho, né? Bora dar uma jogatina, então, com ele aí. Jogar umas partidinhas. É isso. Bora lá. Bora lá, gente. Ó, inclusive a Chaka. Chaka aí eu conheço, mano. Cara, joga bem, hein? É, bom. Talvez o carrinho que é uma batata, mano. Olha isso aqui, mano. Como fica em jogo. Cara, por um lado eu gostei que, tipo, os caras colocaram esse carro. Porque é um carro mais zoeira, sabe? Tipo, um carro pra gente doar igual o Scarab, tá? Olha o que que eu fiz esse carro aqui. Meu Deus do céu. O carro é uma pedra, gente. Nossa, pensei que a gente já ia tomar umas 10. Esse aqui é logo o Ranked, gente. Mostrando pra vocês. Testa na Ranked mesmo. Eu joguei algumas partidas com esse carro aqui. É um carro, sei lá, né, mano? É um carro que vai dar umas bicudas aí igual o Merkzão, tá ligado? Inclusive eu errei agora. Não é um carro assim que, mano, vai ser meta. Eu duvido muito, né? Tirei daqui. Foi certinho pro teammate. Quase que a bola tinha passado por mim. Muito pouco. Esse carro faz o passo... Uh, quase. Tirei. Hum, consegui outro toquezinho. Muito engraçado esse carro assim no jogo, meu. Comigo. Fazer o passo pro teammate. Eu voltei porque... A bola entra. Agora deu um pulendo aí que eu não deveria ter dado. Passou por baixo. Boa, teammate. Girava que o cara ia chutar alto e chutou baixo, mano. Hum, quase. Queria que ele viesse em cima. Não, eu fui explodido. Tomamos o gol. O cara foi esperto agora. Viu que eu ia subir, ele já desceu pra... Pra me caçar, ele me explodir. Que é a bola... Dessa forma que a bola passa pro meio, né? E o cara marca. Fingir. Tá comigo. Dá uma bicuda lá pro gol deles. Ai, que save. O cara não tava tão adiantado, né? Ultimate foi. Bom, pelo menos eu já peguei o buchizinho. Porque a Shack errou, mas sobrou pro outro. E a Anzinha consegue? Foi explodida. Tá meio. Passeizinho no meio. Tá. Vou tabelar aqui pra parede. Tá mais um toque que atirou. Ai, quase. O cara chegou junto. E o ataque deles agora. Oh, que azar. A bola caiu em cima do teammate e entrou. Não sei se ia entrar não, mano. Acho que de qualquer forma dá pra fazer a defesa. Porque ela perdeu muita velocidade. Minha idade. Teem mate. Teem mate foi lá atrás. Acho que tomou miss boost também. Apareceu pelo menos porque o boost tava aqui ainda. Ai, ele me chutou. Ai, fui explodida. É isso Nossa, eu acho que tem tortaço Tá meio O mais que eu consigo fazer Opa, confio, hein Ó o play Cadê? Defendeu Bom, cheguei primeiro Tem que começar a apertar mais ele A gente tem que diminuir esse placar Se a gente quiser ainda sonhar E ir com o possível empate Tá lá Vamos, vamos Abicudinha, mano, da batatinha, ué Vamos que vamos 2x1 Nem vi quanto foi a velocidade Aqui o bichizinho Ah, é deles Não chego nessa Ah, eu quero errou Deveria ter ido, então Vou botar meio Ai, teammate, eu tô pra fora Boa teammate Dividir Sobrou meio Só fazer Boa, teammate Boiãzinho Jogou muito, mano Olha que empatando Tô falando, mano Esse carro aqui é uma pedra, gente Nas divididas Sério Nossa, que kickoff Nossa Que que ele fez, mano Muito bom Deixa eu ver Nossa, ele errou Kickoff A bola bateu nele Ele não errou, gente Aí foi tudo calculado Olha, mas eu não tô acreditando Agora Esse jogo Que coisa bizarra, mano Ele só aceita Pega que a gente não pode tomar agora, não Boa, teammate Precisa no meio Pô, veio Chegou A gente marca 4x2, mano Viradinha Foi que foi, hein Acabou a partida GGzaço, mano Esse é o carrinho, gente Olha isso aqui Uma batatinha, mano Que isso Ah, mas, cara Muito legal, cara Eu quero saber a opinião de vocês Em relação aí O carrinho O que vocês acharam E é isso, né, gente É Muito obrigada E aí a todos Valeu, galera Falou É nóis E aí E aí E aí